Disputa de bilionários no Internacional, tem uma coisa que eu jamais imaginei um dia falar contigo aqui no canal, mas é exatamente isso que tá acontecendo neste momento. De um lado, Roberto Melo, que tem como apoiador e principal investidor caso eleito, Delcir Sonda, que já ajudou em outras contratações do Internacional ao decorrer da história recente do clube. E agora, Alessandro Barcelos, atual presidente do Internacional, também divulga que Luzmar Maggi, o gigante da soja brasileira, outro bilionário, está o apoiando na reeleição e se coloca à disposição de ajudar financeiramente o Internacional. Então, basicamente é isso. A eleição do Inter, neste momento, não está pautada em propostas, em planos, mas sim puramente em dinheiro de bilionários. Em dois, digamos, mecenas, basicamente. Delcir Sonda e Luzmar Maggi. Luzmar Maggi, que, aliás, foi convidado a fazer parte daquele grupo de investimentos que eu trouxe com exclusividade aqui pra vocês, a informação na semana passada, este grupo de investimentos, este grupo de investidores que está sendo montado pela atual gestão do Internacional em caso de reeleição. E como eu disse naquele vídeo, este fundo de investidores, esse FDIC, terá algumas regras bem estabelecidas. Eu agora tenho mais algumas informações em relação a isto. Neste fundo de investidores, o qual o Luzmar Maggi vai fazer parte, caso a gestão de Alessandro Barcelos realmente seja eleita, cada investidor poderá investir no Internacional até 200 milhões de reais. Este será o teto. Ele terá regras, sendo um fundo, terá regras, terá contrapartidas e será tudo vinculado ao CVM. A Comissão de Valores Mobiliários, um órgão vinculado ao governo federal, um órgão federal. A gestão do Internacional deixa claro que estes investidores não serão propriamente mecenas, como a gente diz, mas realmente investidores, com regras pré-estabelecidas, com contrapartidas pré-estabelecidas e com uma fiscalização por parte de um órgão sério, um órgão do governo federal. Mas vamos falar do que interessa. Dinheiro. Afinal, é sobre isto que está sendo pautado tudo. Afinal, qual a fortuna destes investidores? Destes dois anunciados até o momento. Delcir Sonda, do lado do Melo, e Elosmar Maggi, do lado de Alessandro Barcelos. Bom, conforme a última informação divulgada neste ano, a fortuna de Delcir Sonda é estimada em 5 bilhões de reais. Já de Elosmar Maggi, não há realmente uma informação fixa da sua fortuna, mas sim da família. Afinal, é uma das famílias mais ricas do Brasil. Uma família que é gigante no ramo da soja. Conforme as últimas informações da Forbes de março deste ano, um levantamento da Forbes de março deste ano, a família Maggi tem uma fortuna na casa dos 30 bilhões de reais. Ou seja, independente do lado que vencer, se realmente isto se confirmar, o Inter terá um bilionário, ou talvez mais, investindo no clube. E é importante deixar claro, investindo, não doando, como estão tentando vender alguma ideia. Caso, por exemplo, que eu já vi gente falando, o Sonda quer ajudar o Internacional. E hoje o presidente do Inter também disse, Elosmar Maggi se colocou à disposição para ajudar o clube. Gente, investidor não ajuda, investidor investe. E como investe, quer um retorno lá na frente. Não existe almoço grátis. Seja por parte de Elosir Sonda, do lado do Melo, ou seja por parte de Elosmar Maggi, do lado de Alessandro Barcelos. É claro, o Maggi acabou doando, aquela vez, um milhão de reais para o Rodinei jogar contra o Flamengo. Realmente, o Inter não deu nada em troca, mas foi, entre aspas, somente um milhão de reais em meio a toda esta fortuna dele. Mas, claramente, se fizer investimentos maiores, vai ter contrapartidas, vai ter regras. Então, as coisas não funcionam como aos messias salvadores do Internacional. Isto não existe. São investidores e não são bilionários à toa. O que tem que ocorrer é realmente ter um plano de transparência com o torcedor. O clube tem que ser transparente, mostrar como estes investimentos serão feitos, onde serão feitos, quanto será investido e qual será a contrapartida do clube. Até o momento, gente, a gente não sabe nada disso. Nem Roberto Melo esclareceu muito bem e nem Alessandro Barcelos esclareceu muito bem. O que nós sabemos até agora é que, do lado de Melo, o Deucir Sonda vai ganhar um cargo no clube. E o Melo, até agora, não soube explicar o que exatamente ele fará neste cargo como vice-presidente, um dos vice-presidentes do Internacional. E, do lado de Alessandro Barcelos, será criado este fundo de investidores, esse FIDIC, que, conforme eles, será com regras muito específicas, com fiscalização de órgão federal. Mas não foram divulgadas quais as regras, não foi divulgado exatamente como vai funcionar isto tudo. Hoje, nós temos uma eleição presidencial no Internacional baseada em dois bilionários. Nada de planos, nada de projetos, nada de propostas realmente concretas para o futebol do Internacional até o momento. E também, nesta quinta-feira, Victor Grunberg, vice-presidente de administração do Internacional, concedeu uma entrevista ao site Revista Colorada, onde acabou desmentindo o Deucir Sonda. Isso porque o investidor do Internacional já afirmou que não foi procurado em nenhum momento pela atual gestão do Inter para investir no clube. Ou seja, não foi procurado nos últimos três anos para investir no Internacional. Victor Grunberg, por outro lado, disse que isto é mentira, que isto é desinformação, que o empresário foi procurado mais de uma vez, inclusive antes da partida entre Inter e Santos, lá no ano de 2021, ou seja, no primeiro ano da atual gestão, mas que em nenhum momento quis investir no Internacional. E Victor Grunberg foi além, disse que tem tudo documentado, que todas as procuras, que as visitas, que as conversas estão documentadas. Que o que Deucir Sonda falou não condiz com a realidade. Mas, até o momento, nós temos esta guerra de versões. De um lado, Sonda dizendo que não foi procurado, do outro, vice-presidente de administração do Internacional, dizendo que houve, sim, a procura mais de uma vez e que tem tudo documentado. O que eu tenho que fazer, como jornalista e com a transparência que eu tenho contigo que me acompanha, é trazer os dois lados por aqui. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu tá achando desta disputa de bilionários no Internacional. O que tu tá achando de toda essa situação? Comenta por aqui, pra gente trocar aquela ideia de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!